Para meu sincero amor Essa modesta canção Eu vou lhe dizer cantando Entre a corde do meu violão E estou muito feliz Por ganhar seu coração Esse meu cantar e murmur É de amor por você querida Seu rosto é meu espelho Seu olhar é minha vida E agora nós vamos de Mato Grosso do Sul A Minas Gerais viajando ao som Do acorde onde tos não minei Em meu peito dolorido Eu quero lhe apertar Para os nossos corações Frente a frente palpitar Esse seu rostinho lindo Como um louco eu vou beijar Em seus braços meu benzinho Quero dormir e sonhar Esse meu cantar e murmur É de amor por você querida Seu rosto é meu espelho Seu olhar é minha vida Esse meu cantar e murmur É de amor por você querida Seu rosto é meu espelho Seu olhar é minha vida Eu sou o meu amor por você querida Seu rosto é meu espelho E seu rosto é meu espelho Seu rosto é meu espelho Amém.